Olá, hoje é dia 15 de abril de 2014, terça-feira, opa, meu dedo, e eu vou fazer aqui um resumo do que ocorreu referente às minhas antigas postagens, já que o canal, já que como eu expliquei no outro vídeo, meu canal foi excluído, né, e por que que eu não tinha, por que que eu não havia mais postado nada? Vamos lá, eu havia viajado, eu havia viajado dia, dia 18 de fevereiro para o Brasil, fiquei um pouquinho mais de um mês lá, se não me engano, eu voltei dia 20 de março, é, mais ou menos isso, dia 20 ou 21, eu não lembro, e eu fiquei sem atualizar, e também por, antes disso, nossa, uma rosa tá se abrindo. Legal. O que ocorreu de eu ter sumido do, da internet? Há uns anos atrás, eu tô sentindo dores de cabeça, né, e tô tomando remédio muito forte, como, por exemplo, morfina, né, então, eu tinha dado um tempo, como eu tinha escrito, que eu ia dar um tempo nas sementes de rosa, porque tinha chegado o inverno, então, eu não ia, eu não ia mais ficar tentando, né, e eu dei uma pausa, e como foi a época também que eu fiquei bem mais doente, bem pior das dores de cabeça e dos exames também que eu estava fazendo, eu fiquei sem disposição, sem tempo, e estava frio, aí juntou, juntou chegada de fim de ano e depois Ano Novo, que a festa, tanto Natal como Ano Novo, esse ano passado foi aqui em casa, que é tradição familiar, cada ano um filho faz a festa na sua casa, né, então, ocorreu isso, então, juntou eu doente, final de ano e os preparativos da minha viagem para o Brasil, e eu tinha dado uma pausa, né, quando eu cheguei de viagem, eu acho que passou uma semana mais ou menos para eu começar a me organizar, verificar e-mail, enfim, todas as coisas do dia a dia, né, eu me deparei que eu tinha bastante mensagem, tanto no antigo canal, como na minha caixa de mensagem, né, bastante gente perguntando referente às minhas sementes, se tinham brotado, se não tinham, se tinham germinado, se não tinham. Vamos lá, germinar, germinaram, como tem um vídeo que mostra, a casquinha se rompendo lá e que germinou, e cresceu, de fato cresceu. O que ocorreu? Por que que eu não mostro? Isso aconteceu no meio de, finalzinho de setembro, começo de outubro, as primeiras sementes. O que que ocorreu? Eu viajei uma semana, né, férias de inverno, e eu viajei com umas amigas, e o meu marido ficou em casa. E como já estava bastante frio aqui, eu pedi para ele molhar, né, e colocar, manter perto da janela. Só que o meu marido, ele não entende muito essas coisas. O que que ele fez? Ele pegou o vasinho, o potinho, e colocou do lado de fora, para pegar a água da chuva, e quando ele chegasse, ele colocaria o potinho novamente na janela. E aí foi o erro dele, porque ele esqueceu de tirar o vaso. Então, ficou uma semana o potinho do lado de fora, no frio, encharcado de água. Quando eu cheguei, simplesmente tinha apodrecido, apodreciu. Cresceu mais ou menos 10 centímetros, eu acho que, é, no máximo 10 centímetros. Não mais do que isso, né. E como eu tinha uns potinhos da geladeira, daquele do processo do guardanapo, antes de eu viajar, eu fiz... Eu coloquei no... Nossa, hoje tá quente. Eu coloquei no potinho, e antes de eu viajar, eu coloquei. Isso foi comecinho de novembro, dezembro. E quando eu viajei, já tava, sei lá, com um raminho, com três... De três centímetros, mais ou menos. Não mais do que isso, né. E era inverno, eu viajei em fevereiro. Então, fevereiro aqui, normalmente, ainda é inverno. Né, e novamente eu instruí o meu marido a molhar, né. Resumo da ópera, ele pegou, dessa vez ele simplesmente esqueceu de molhar. Não molhou. Todas as minhas plantas que estavam dentro da casa, simplesmente morreram. Minhas orquídeas, uma plantinha que a minha mãe me deu, que é super linda. Então, a Mara Liz, que eu tinha, simplesmente morreram todas. Aí, não satisfeito, eu tenho aquele espaço que eu fiz na garagem, né. Que é onde eu coloquei o sofá, tal. E o que ele fez? De quatro a cinco dias antes de eu chegar, ele foi lá, tirou todas as minhas plantas e colocou no quintal, pra pegar água da chuva e depois ele iria colocar. Como eu cheguei, tava frio e dificilmente eu saio de casa, dificilmente eu venho pro quintal quando tá frio, eu não reparei os vasos, porque fica na parte do lado. Então, quem abre a porta da cozinha, não dá pra ver a área onde ele colocou os vasos. Passados, eu acho que uma semana e meia, deu uma melhorada no tempo e eu vim no quintal pegar umas cebolinhas, tá até aqui que eu cortei elas. Eu ia fazer a omelete e eu me deparei com os meus vasos, simplesmente as minhas samambaias e as outras plantinhas mortas. Por conta do frio, porque querendo ou não ainda é primavera, então primavera aqui ainda é friozinho. Hoje, por exemplo, tá um sol danado. Aqui na estufa tá marcando 19 graus, tá quentinho, mas em compensação tá um vento forte, né, e aí faz ficar friozinho. Não friozinho, 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 mas fica friozinho. E aconteceu isso, gente, né, as minhas plantas morreram, as minhas sementes morreram. E eu sequer tive a oportunidade de fazer um vídeo com elas, né, não tive a oportunidade. Como eu tenho bastante semente, eu vou tentar. Tá, foi como eu falei, pra mim saiu muito barato as sementes, então eu não tenho necessidade de ficar estressada, me descabelar. Pelo menos eu sei mais ou menos o processo que faz pra germinar. E eu vou tentar novamente, da mesma forma que eu vou tentar outros processos também, né. O segundo comentário que eu vou fazer é referente a uma pessoa que me escreveu meio que chateado comigo, né. E eu vou falar algumas coisas. Ele comentou que, por que que eu não mostrei o processo, em vez de eu ficar falando por que que eu não mostrava o processo. Bom, eu fiz isso no primeiro vídeo, é só olhar. Eu expliquei um processo e dois processos, e mais era só ler o manual, observar o manual e fazer como ver o manual, né. E ele falou referente ao meu sotaque, que a minha voz é muito estranha, muito sei lá o que. Bom, referente ao meu sotaque, eu não posso fazer absolutamente nada, né. Sinto muito, mas eu não posso fazer nada. Essa é a minha voz e... Não gostou? Simples. Pega o botãozinho do seu mouse, vai lá, sai e procura um outro canal que tenha as mesmas explicações referentes a sementes de rosas. Provavelmente você deve encontrar outros vídeos referentes ao mesmo assunto. Simples. Não gosta da voz de uma pessoa, não gosta da forma que a pessoa explica. É um direito seu de se abdicar, de sair, né. De não querer ouvir a pessoa. Segundo, eu nunca fiz canal no YouTube pra ter like ou dislike ou sei lá mais o que. Eu fiz o primeiro vídeo por conta do cantinho no verão, que eu fiz pra uma amiga minha do Rio e postei na internet. Depois, como eu comprei bastante semente e eu fiquei de mandar umas sementes pra minha mãe, eu resolvi postar e colocar na internet pra ver porquê. Eu não moro no Brasil e minha mãe mora longe de mim, né. E aí eu ficar ligando toda vez pra ficar explicando um processo, é melhor ver na internet, né. Então, eu não faço questão de like, de dislike, de ficar chateadinha porque fulano de tal me deu dislike. Se eu quisesse fama, em internet eu mostrava meu rosto. Mas pra mim é desnecessário porque eu não estou procurando isso. Eu estou apenas procurando compartilhar a minha experiência com outras pessoas e absorver a experiência de outras pessoas. Se uma pessoa tem uma fórmula que é melhor do que a minha, ok, parabéns, eu vou tentar. Se uma pessoa tá que nem eu, mais perdido que cego em tiroteio, por que não assistir esse vídeo e pegar pelo menos uma base de informação? É por isso que eu falo, internet, pra quem tá com determinados experimentos, seja lá qual for a área, é bom por isso que você pode fazer troca de informação, entendeu? Então, se você voltar novamente a esse novo canal que eu fiz e ficar chateadinho com a minha voz e ficar isso, que aquilo, que aquilo, simples, se abstenha a sua insignificância porque eu, infelizmente, não posso trocar a minha voz, ok? Então é isso, eu expliquei mais ou menos o que ocorreu com as minhas, com as minhas sementes, né, e por que que eu sumi e o que aconteceu com o meu antigo canal. Então é isso, o vídeo até ficou meio longo, né, então é isso, é, desejo a todos um, acho que no Brasil é verão, bom, pelo menos em Manaus vai começar o verão, é. Um bom fim de tarde, um bom fim de manhã, um bom fim de noite, e assim que eu tiver novidade referente às minhas sementes, eu venho e posto um vídeo. E é isso, tchau.